Eu vou fazer uma surpresa pra Júnior hoje. Ele não espera, ele sabe que eu vou fazer alguma coisa, mas ele não sabe o que é que eu vou fazer, sabe? Uma hora pra tomar banho, se arrumar e arrumar a mala que a gente vai viajar. Eita que agora tá chegando, agora tá chegando, amor, tá chegando, amor. Ai, que lindo, nossa, escrito amor. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, hoje o Júnior está fazendo o Júnior, meu esposo, pra quem não conhece ainda aqui no canal. Acho difícil alguém não conhecer, né, mas... Meu esposo Júnior está fazendo 30 anos hoje, gente. 30 anos, Júnior. Meu Deus, só de pensar que, tipo, metade disso a gente já tava junto? Mais ou menos, né? Acho que eu sou péssima em conta e tempo, gente. Minha memória é horrível. Mas praticamente isso, quase a metade da vida dele a gente tava junto. Nossa, caramba. E aí, o que vai acontecer hoje? Estou com essa criatura aqui, essa pequena criança aqui comigo, porque eu vim trazer ela pra casa dos meus pais, porque eu vou fazer uma surpresa pra Júnior hoje. Ele não espera, ele sabe que eu vou fazer alguma coisa, mas ele não sabe o que é que eu vou fazer, sabe? Então, assim, é uma super surpresa pra ele e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, simbora. E a maior dificuldade da minha vida foi trazer essa criança quieta dentro do carro. Gente, Zoe, não fica quieta. Meu Deus, eu fiquei desesperada até chegar aqui. Pra essa criança ficar quieta. Ela não ficou aqui comigo, né? Ela ficou aqui do lado, mas, tipo, eu tenho que ficar segurando ela quase que o tempo todo, puxando ela pra ficar quieta, porque ela não fica. Ela quer ficar zanzando o carro inteiro. Jesus, isso é um sufoco, viu? Parabéns pra você nessa data, querida. Epa, eu venho buscar você. Surpresas de aguardo neste dia. Vem prepara pra casa. Bora lá. Sabe por que Zoe tá aqui na casa pra amanhã? Por quê? Porque Zoe, Zoe. Zoe e Julie. Cadê Julie? Julie já se escondeu. Julie não quer contato, entendeu? Zoe é muito criança. A perreia é Julie. É o seguinte, a gente vai almoçar e você vai ter uma hora pra tomar banho, se arrumar e arrumar a mala que a gente vai viajar. Não vou dizer, até a gente chegar no... Só vai saber quando a gente chegar no... E a gente vai de carro. A gente vai de carro. A gente vai pra casa, tomar a roupa mesmo, se arrumar, arrumar a mala. A minha escolha eu já arrumei, só falta a sua. Eu já deixei umas roupas lá, você decidiu que você ia botar. E a viagem de avião é uma... Não, é de carro. E eu não trabalho, não. E tu não trabalha, não. Tá bom. Não é viagem longa, não. Vai ser até curta. É pra viagem assim, né? É pra dizer que vai pra algum canto, entendeu? Aí diz viagem. Ou é com a manhã. Vai pra Paris, é. Amanhã tá pagando a viagem, então. Olha o outro. Beleza? Fechou? Olha o Júlia aqui agora. Júlia aqui e zoia nos paipanhos. Chegamos em casa. Agora tá aqui. Minhas coisas eu já arrumei. Tá desse lado aqui da mala. Agora falta você terminar as suas roupas. Eu deixei aí algumas roupas. Não, é porque eu separei algumas roupas legais pra tu. Essa roupa aqui é específica pra amanhã. Aliás, hoje é a noite. Hoje é a noite, essa roupa aqui. Tá? Aí tu precisa arrumar a roupa pra amanhã de manhã. Bermuda? É roupa confortável, um pouquinho arrumadinha. Entendeu? Meio termo assim. Confortável. Aí uma roupa quentinha. Tem umas opções quentinhas. Sabe não. Amor, a gente nunca foi pra esse lugar. Tu não faz ideia de onde é. Esse momentão aqui tá? Tá bom? Tá ótimo. É, pode ser. Eu deixei aí, mas não precisa ser muita roupa não, entendeu? Então tá bom. Eu separei alguns pra tu dar uma olhada de bermuda. Tá bom, então bermuda. Só tem uma bermuda, meu bem. Tem pouca roupa. Peraí, vamos lá. Ajeitar as roupas de julho. Ah, e tem outra coisa. A gente pode fazer trilha lá. Então leva uma roupa pra fazer trilha. A minha tá aqui. E roupa pra tomar banho de piscina também. Beleza? Eu ainda tô sendo boazinha, que eu tô dizendo tudo que tu tem que levar. Claro, porque se não levar, vai dar pra fazer as coisas. Pronto, as malas estão prontas de não arrumar as roupas. Agora eu vou pegar produtos assim de higiene, maquiagem, essas coisas. Shampoo, condicionador. E vou botar numa bolsinha pra gente ir. Vamos, vamos. Pra onde? Pra onde, Júnior? Pra onde, Júnior? Pra onde, Júnior? Pra onde? Pra onde, Júnior? Quem vai dirigindo? Eu ou tu? Eu. Tu vai dirigindo? Vai mesmo? Porque tu quer saber, né? Pra onde é que é? Quando tu falar que é norte, sul, pra onde tá entrando, pra perto do mundo. Mas tu vai ter que botar o GPS, porque eu não sei o lugar. Ah, então? Se eu botar o GPS, tu já vai saber, né? Claro. Mas tu não conhece, então mesmo assim tu não vai saber. Ai, peraí. Que sol. É o quê? Eu vou botar no GPS agora, gente. O trajeto de gente não tá aqui o tempo todo falando que sabe onde é, que é tal lugar, que é tal lugar. Maria Farinha. Não é Maria Farinha. Cadeira pra estar aqui. Eu vou botar pelo celular. Porque se eu botar na tela do computador, mas você não vai ver o nome do lugar. Claro que eu vou, vai aparecer aí. Não, não vai. Tá vendo que não apareceu o nome do lugar? Uma hora e vinte minutos, quarenta e seis quilômetros, pra gente chegar lá. Não, Júnior. Tu quer dizer, tu vai arrastar isso aí até na mente, tu não vai conseguir ver um dia. Consegue, mas vai demorar muito. Vamos, 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 vamos. Para onde estamos indo? Aguarde, Júnior. A cara dele eu nunca vi, não tô curioso, tentando adivinhar. É um... É o quê? É nada, amor, tu não vai conseguir adivinhar, não. Mas espera chegar lá, vai, relaxa aí. Eita, Icaraçu, bicho. É o quê? Icaraçu. Que Icaraçu, menino? Onde que tá vindo Icaraçu aí? Oi, cara, eu já tô ligado ali. É o quê? E é onde? É onde? É... Abrelima. Dentro ali de Abrelima ali, eu tenho uma fazenda, um negócio lá. Uma fazenda? É o quê, Júnior? Tu teria passado a lua de mel lá nesse lugar, ou foi se arrumar na hora do casamento. Faz tanto tempo isso, ó. Tanto tempo. Eu lembro qual é o lugar. É um espaço, se não me engano. Tem uma mata lá do lado dele. Tem mosquito que só tem... É, tem mosquito. Mas tem... Tem trilha lá, não tem? Trilha. Tem comida que só tem bola, tá ligado? Tem comida que só tem bola, não sei disso, não. Tem uma piscina. Tem um quarto confortável. É bom. Ah, vamos esperar chegar? Eu não sei onde é, mas não sabe. Não sei. Não sabe, não. Não sei. Não sabe, não. Não sabe, não. Eita, que agora tá chegando. Agora tá chegando, amor. Tá chegando, amor. Ai, não. Pera, eu vou baixar até um vidro aqui pra sentir a vibe, amor. Sente a vibe desse lugar. Sente a vibe desse lugar. Tudo que tu tava precisando. Da calmaria, tranquilidade. Só ouvir os grilos, ó. Tudo que a gente não queria. Por isso que eu procurei esse lugar. E sim, a gente não tava certo, gente. Era um lugar... Eu acho que eu falei aqui no início do vídeo. Era um lugar que eu queria vir quando a gente casou. Eu queria me arrumar aqui, ficar aqui. Essa é a primeira noite da gente. Ia ficar aqui. E depois a gente ia pro nosso lado de mel, né? Mas era muito caro. A gente não tinha dinheiro na época. Aí tá aqui, ó, gente. Quase cinco anos de casado. Quatro e pouquinho, né? Aí a gente veio. Chegamos, gente. Olha isso. Já de fora dá pra ver o quarto. O cara não pode nem trazer uma comida escondida. Não pode trazer escondida, não dá pra ver tudo. Dá pra ver tudo. Mas tem cortina, menino. Gente, olha o chalé da gente. É de frente pra piscina. Ai, que chique. Ó a varanda, amor. Tem rede, amor. Tem rede, amor. A gente não nem ama uma rede. Abre aí, vai. Toma. O cartão tá aqui. Abre aí, abre aí, abre aí. Ó, sete, número da perfeição. Esse é o número de Deus. Não, entra teu primeiro, teu aniversário antes. Tcharam. Ui, que frio. Hum, tá? Ai, que chique, amor. Ai, que lindo. Nossa, escrito amor. Que lindo, amor. Vem ver isso. Olha, não sei o que. De argã, cosmético. Nossa, que chique. Dois roupões, ó. Menino. Gostou? Negócio tá bom aqui, viu? Deixa eu mostrar o quarto pra vocês no geral. Aqui. E ainda tem a melhor parte, viu, seu amor? A cama. E aqui é a varandinha, né? Que eu mostrei pra vocês. Que tem acesso. Quer dizer, a frente dela é pra piscina aqui, né? Mas é tipo assim. Na verdade, é meio do mato que você se sente literalmente. Porque estamos no meio do mato, né? E a frente ali é a piscina. E a melhor parte. Vai lá, amor. Vai aí, abre essa porta. Abre, 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 abre. O banheiro! Eita! É da que eu queria. Nossa, quanto bicho! Gente, o banheiro aqui é ao ar livre. Amor, não é massa? Olha isso, gente. Tudo ao ar livre. Ó, aí tem a ducha ali. As toalhinhas. E uma banheirinha. Ó o outro, ó o outro. O que que tu tá fazendo aí, menino? O micro-ônibus. O micro-ônibus. Mas vai bater no carro, não. A gente não tá perreado. Porque eu faço o estacionamento. Não tá o carro completo todo dentro, não. Vai, olha aí. E aí, amor, gostou? Esse banheiro é top, né, não? Imagina de dia aqui. Tá cheio de bichinhos, gente. Porque a gente tá no meio do remato, né? Meu Deus! Tu vai dormir aí? E os bichinhos vão junto com a gente aqui. De manhã acho que não fica, não, o bichinho, não. Gente, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Que eu falei nos meus stories. Se vocês ainda não me acompanham lá no Instagram, me segue lá. Jessica Melo Oficial, tá? Eu falei pra vocês lá no Instagram que a gente reservou aqui pelo Booking, tá? Não é publi não isso aqui não, minha gente. Eu paguei, eu paguei. E aí eu vou contar toda a experiência pra vocês. Bem real mesmo. E aí, mas eu consegui desconto. Eu consegui 20% de desconto pelo Booking. Também não é publi do Booking, tá, gente? Nem dá pousada dentro do Booking. Poderia ser, né? Booking, hello, estamos aí. E aí eu consegui 20% de desconto. Porque eu reservei pelo celular, né? Você já tem 10% de desconto. E porque eu já reservo várias vezes pelo Booking. E aí eu tive mais de 10% de desconto. Não, eu tive 20% de desconto. Tipo assim, esse quarto aqui que a gente tá, que é mais top, né? Ter banheiro e tudo mais. Saiu o mesmo preço de um quarto normal, sabe? Que não tem banheiro, que não tem nada demais. É simples. Todos os chaves aqui são incríveis. Mas esse aqui, né? Que tem banheira, é mais top. Saiu o mesmo preço. Pra vocês terem noção como é bom ficar catando desconto aí. Então fica a dica pra vocês. Olha a gente que tá. A gente tá montando esse fome. A comida favorita de Júnior. Eu deixei porque hoje é aniversário dele, né? Aí tudo bem, eu queria uma coisa diferente. Mas ele que manda, eu não posso falar nada. Tá bom? Ele nem... A gente tá morrendo de fome, meu Deus. Não sei como eu tô aguentando gravar ainda. E aí? Bora comer. Gente, tava muito top. Não sei que o Júnior tá molinho aqui agora. Tava bom, não foi amor? O Júnior comeu em 3 segundos. Ai, tá bom, delícia. Tava bom, delícia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que lindo. Que lindo. Olha que fofo. Gente, o Júnior ganhou o bolinho do aniversariante. E vai dividir comigo. Todinho. Vai sim. Olha que delícia. Hum, hum, hum. Que lindo. Temos aqui na pousada a nossa arara juba, a juju. A juju é uma ararinha brasileira, uma espécie endêmica e nativa da região norte do nosso país. É uma ave que se encontra ameaçada de extinção devido a propriedade que vai por esse animal. Gente, olha isso. Tô na tonelada. Ai, o banana nem. Tô sim. E hoje, gente Tá uma confusão esse vlog, né? Porque eu comecei o café da manhã e depois a gente tava nas aves ali Deixa eu explicar pra vocês Hoje a gente vai fazer trilha Por isso que eu estou com essa roupa que eu já estou arrumada E Júnior vai se trocar agora E aí antes da trilha você pode fazer essa interação com as aves ali Que é muito legal, mas eu sou frouxa, gente Eu fiquei com medo de pegar ela na mão, sabe? Porque a Júnior pegou e ela foi direto pra cabeça dele Eu ia entrar em pânico Aí eu desisti, tá bom Tirei foto de longe com as outras dando comidinha, tava bom E aí a gente vai fazer a trilha agora Vou mostrar pra vocês tudo Tá incluso aqui na diária, na hospedagem A trilha, café da manhã, né? Essa interação com as aves E tem várias outras coisas por aqui, né? Pela pousada que depois eu mostro pra vocês Tipo, tem quadra de tênis Tem quadra de vôlei Você pode pegar alguns brinquedos lá na recepção Durante o dia eu vou mostrando pra vocês Ah, é verdade Deixa eu mostrar a nossa cabana, assim, né? Nosso espaço pra vocês verem Olha só, gente Cada aqui é um chalé, na verdade, né? Aí cada um tem o seu espacinho aqui Ali é outro, ó O da gente é o set É um bangalô de luxe Aí ali fica o estacionamento, ó Agora, gente, eu deixo o carro aqui bem do lado dele E ele é todo assim, ó Ao redor da natureza Olha só a vibe, gente Olha essa vibe Pra lá é o restaurante Que a gente tava tomando café O viveiro E aqui na frente Isso aqui tudo é a piscina Aí aqui do lado, ó Já é outro chalé Vou entrar lá junto com vocês Pra vocês verem aqui de cima, ó A gente sobe aqui a escadinha E... Tcharam Olha essa paz Aí na hora que eu falo sobre paz Passa um helicóptero Sei lá o que ali Tcharam Passa na mão Cadê o pote? Deixa a roupa Tem que secar A cara fica dura De outro lado Gente, olha que interessante Essas manchinhas aqui, ó São bioindicadores da qualidade do meio ambiente Então, tipo, a qualidade de oxigênio De água aqui no ambiente Então ela fica com essas manchas aqui Por isso que no ambiente urbano não tem Olha que interessante Pera, o Júnior me corrigindo aqui No ambiente urbano tem Mas a coloração vai ser diferente Eu tô muito bonita falando assim Porque vai absorver As coisas ruins, assim, né? Gás carbônico e tal Essas coisas Nem gás carbônico não Ele falou outra coisa Júnior tá terminando a trilha Já, assim, querendo morar no mato Tá com um pedacinho de pão Tô vendo pra construir uma árvore aqui Ah, tu vai construir uma árvore Uma casa na árvore Eu me perderia fácil, fácil aqui dentro Jesus Yeah Yeah Vencemos Terminamos a trilha Uhul Somos aventureiros Até parece A gente terminou a trilha Eu vou aproveitar aqui Pra mostrar pra vocês Pra não esquecer Tem várias coisinhas aqui Bem diferentes Que eu falei pra vocês ontem, né? Tipo assim Tem massagem que a gente vai fazer hoje Tá? Eu acho que ali É um dos centros de spa Tem vários aqui Ali, ó É um jantar que você pode reservar Deixa eu dar um zoom Você pode reservar, ó Pra jantar ali E tem outro também Que é aqui, ó Esse aqui é o mais alto que tem Você reserva E pode jantar ali em cima Só que é tipo assim Jantar não é jantar Jantar é petisco E aí eu achei que pra mim Pra jantar não valia a pena E a gente não reservou Eu reservei massagem pra gente Uhul Que jantar é uma massagem, né amor? Quem não ama massagem? Agora eu vou lavar meu rosto aqui Vou terminar de esfoliar Na verdade Vou pegar o sabonete Ele falou que dá pra pegar Sabonete facial E ir lavando o rosto junto Com a argila Que vai dar uma esfoliação Então eu vou fazer isso Uhul E vamos pra piscina Depois vai almoçar E depois massagem A gente é menino A gente tá com a vida ganha Entendeu? Assim Eu vou pra piscina agora E o preguiçoso não quer ir não Não gosto de sol Vai ficar aqui, gente Olha que legal Como é isso aqui É feito uma rede Só que é uma rede meio Rede pescador, né? Que a pessoa fica ali Meio abraçada Tá tipo Tá o que? Como é que tu vai sair daí? É, eu também quero saber Como é que tu vai conseguir Sair daqui de dentro depois Vai ficar aí dentro Fica aí dentro Morre Dorme aí dentro Morre, foi triste Gente, a piscina tá uma delícia A gente vai se arrepender Ai, que maravilha Que vida boa A gente saiu Chamar a gente Que o almoço da gente tá pronto Olha que maravilha Ai, meu Deus do céu Carne de sol, viu, gente? Olha que coisa mais linda A apresentação Hum, tá tão cheiroso A carinha de sono De quem foi tirar um cochilo E agora a gente vai fazer massagem Eu agendei antes da gente vir pra cá Porque o pessoal falou que Era melhor pra não perder Porque o pessoal marca bastante Aí eu já marquei logo Reservei logo pra gente E é massagem casal Então tipo assim A gente faz junto, sabe? Ao mesmo tempo Gente Eu nunca dormi Nunca cochilei Uma massagem E essa, ó Eu dormi Foi muito boa, hein, amor? Júnior tá com a cara toda amassada Olha a cara de Júnior A cara de Júnior tá ótima Nossa, que massagem, gente Meu Deus Que delícia E aí, ó Eu marquei a massagem da gente Às três horas Porque um horário perfeito, né? Agora já são quatro horas Vai começar o quê? O pôr do sol E é um espetáculo O pôr do sol aqui Então a gente agora Já tá tudo relax Pra ver o pôr do sol Com essa vista Maravilhosa Revigorante Olha quem se rendeu A piscina Ele só vem assim, mas gente Quando o sol já tá tipo assim Ó, indo embora, entendeu? Aí ele vai Já eu Eu gosto do sol Então já Eu me bronzeei, gente É porque aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu tô bronzeadinha Ganhei essa polaroidzinha aqui, gente Vou tirar foto aqui com o Júnior Vamos torcer pra que saia boa, né? Que preste Agora é o melhor momento, gente O pôr do sol daqui É um espetáculo Aí tem esses balancinhos aqui E eu vou tirar logo uma foto agora, né? Pra pegar esse momento belíssimo Que coisa linda, gente Que coisa linda E aqui em cima Que eu falei pra vocês Que vocês podem reservar também Pra jantar aqui A gente subiu aqui O pessoal disse que podia Na verdade você tem que reservar, né? Mas a gente não reservou A gente só quer tirar foto Ai, gente, não veio E tá com medo Eu também tô com medo E aí, amor? Tá com medo? E aí, gente, não veio Bom dia É um restaurante que tem Acho que é em Gramado que tem Que você fica horas lá É um café da manhã gigantesco Um banquete Nossa, meu sonho da vida É ir pra um lugar desse Fica horas tomando café da manhã Hoje em junho eu pedi o cuscuzinho 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 cheado com atum Mas já vem tanta coisa aqui, gente No café da manhã Vem muita coisa Amor, eu tô mal acostumada Quando a gente voltar pra casa Eu quero que tu faça Nunca foi assim Não dá medo Pra mim, tá todo dia Tá bom? Tá bom Hoje o dia tá assim, ó Nublado Chuvinha Por quê? Porque tá triste Que a gente vai embora É por isso que tá assim Júnior muito belo Com a minha bolsa Gente, chegou ao fim A nossa mini viagem Aqui nos nossos dias de descanso E agora vamos dar tchau Tchau quartinho Tchau descanso Tchau banheira E banheiro ao ar livre Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esses dias aqui De conhecer um pouquinho aqui, né De Pernambuco Que é a minha terrinha Aqui onde a gente tá Igarassu Pra quem não conhece Vou deixar Deixei pra vocês Todas as informações por aqui, né E é isso, gente Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau